Hoje você vai conhecer mais um trabalho desenvolvido pelo Móveis Resende e seus parceiros, gente. Aliás, depois que eu passei a conhecer o trabalho do Móveis Resende, a gente passa a ver de perto o que é uma marcenaria de alto padrão. Não é uma marcenaria comum, não é aquele móvel que você vai procurar no concorrente ou similar, não, gente. Aqui tudo é feito de forma personalizada, exclusiva para você e com atendimento fantástico. Eles participaram da terceira Mostra de Móveis de Uberlândia que aconteceu no Center Convention e hoje nós vamos mostrar esse trabalho que ficou fantástico, né, Tiago? Sim, esse ano, Carla, a gente buscou, junto com a Fátima Guedes, desenvolver um trabalho bem inovador, né? Então a gente trouxe essa tecnologia da transmissão simultânea, né, nessa tela de vidro e buscou trazer um ambiente diferenciado com cores fortes, que seriam desse imobiliário, conciliado com um ambiente mais calmo, né, que seria a divisão de dois ambientes. Foi um projeto bem inovador com vários parceiros, mais uma vez o Paulinho da Peçaria Globo teve com a gente, o NACA, produção de áudio e vídeo, com a Madeira Nítica. Então a gente trouxe, assim, esse ano uma coisa bem diferenciada para esse público nosso, né, que a gente busca sempre, são pessoas bem diferenciadas que têm um conceito... Inovador, né? Exatamente. E fica o convite, mais uma vez, para poder ir na empresa conhecer os nossos projetos, porque é ação do trabalho também. Olha, gente, é fantástico. Aqui eles realizam o possível e o impossível. Eu já mostrei vários projetos que eles desenvolveram. É uma coisa fantástica para você que quer, assim, um móvel que você não vai encontrar em outro lugar, é só móveis exigentes oferecendo para você com profissionalismo, capacitação, gente, e qualidade sem concorrência. Obrigada. 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 Obrigada.